Jesse Leite é de Limeira, interior de São Paulo. Foi lá que começou a trabalhar como técnico e também onde começou a sua trajetória com o basquete. Eu joguei basquete em Limeira, que eu sou de Limeira, até o final de 97. Em 98 surgiu a oportunidade de começar, foi quando acabou o time em 97 e 98, o time que eu jogava, e no mesmo clube surgiu a oportunidade de trabalhar com escolinhas e categorias de base. E fiquei trabalhando nesse clube até 2015. E aí nesse meio, em 2010, eu já estava integrado à equipe adulta de Limeira, que era treinada pelo Demetrios, e que chegou o Dedé para ser auxiliar do Demetrios. E aí começou a parceria com o Dedé em 2010. Jesse chegou a Pato Branco em setembro de 2020. Agora é o técnico do Pato Basquete. Essa foi uma das conversas, quando foi para eu estar vindo para cá, que o Dedé pensava que poderia abrir uma oportunidade para mim, caso aparecesse alguma outra para ele no futuro. E que se eu estivesse ambientado, que seria a oportunidade correta. E como a minha família e eu estamos muito bem ambientados com a cidade, a oportunidade apareceu e a gente resolveu abraçar. Como técnico principal de uma equipe, este ano será a sua estreia no NBB. Primeira oportunidade no NBB de ser o técnico principal. Já tive a oportunidade em um jogo em que o Dedé não pôde estar, que era lá por Limeira, mas a temporada inteira pela frente, essa é a primeira vez. Quando começa a temporada aqui? Nós começaremos a treinar no final de agosto. Os jogos da NBB estão marcados para dia 15 de outubro, 15 de outubro para começar a NBB, 22, 23, e está definindo ainda as datas do Paranaense. Jesse também explicou sobre a formação e o propósito do projeto. O resultado do trabalho que foi feito aqui, desde a chegada do Dedé, e com essa intenção de manter um time jovem, colocar meninos novos para jogar, eu acho que o resultado a gente já colheu, que é a procura pelos nossos meninos. Então, tem muitos meninos saindo, muitos jogadores saindo, porque fizeram um bom campeonato e isso chamou muita atenção de outros times. Então, é satisfatório, ao mesmo tempo, é um pouquinho, não triste, para dizer triste, mas é o resultado do nosso trabalho que a gente está criando esses meninos para alguém, algum time com maior estrutura, que esse menino possa jogar. Adiantou também, o time Pato Basquete está sendo estruturado para a nova temporada. Remanescentes está o Matheus Bonfim e o Cervelim, e estamos contratando, estamos montando, essa é a fase mais complicada do ano, da temporada, é o momento da montagem da equipe. O que o torcedor pode esperar tudo isso? Que vai ter a mesma identidade, a mesma cara, esse time jovem, que isso ficou caracterizado, acho que a liga toda, todos os outros times comentam da oportunidade que a gente dá para jovens, e realmente põe eles para jogar. E um time alegre, um time para alavancar cada vez mais o esporte na cidade, que a cidade já abraça muito bem.